Tem alguém online aí no meu canal? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Adélia e esse é mais um vídeo para o nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer o lindo bairro da Passagem, que fica na cidade de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, um belíssimo lugar. É um bairro muito antigo, estilo colonial, um dos vilarejos mais antigos do país, era um ponto de travessia no período colonial no século 18. É uma mini Paraty, é a coisa mais linda. Se você vier visitar Cabo Frio, esse bairro fica colado na Praia do Forte, vale muito a pena conhecer. Também vou deixar no final algumas fotos que eu tirei no Beco do Cabo Frio Príncipe, que é um local bem popular, bem conhecido no bairro. Se vocês são novinhos aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo no canal. Bora explorar esse bairro lindo. Lembrando que também é um ponto de partida para a Ilha do Japonês, então vale muito a pena vir visitar. Tchau! 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 deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações. Aguardem o próximo vídeo aqui no canal. Beijos!